Vamos continuar né, explorando exploradores do espinhadeiro, não parece ser um arroz seguro para si não, não sei se eu vou deixar ela, a gente pode cair, mas eu quero ir para além, voando, ah não preciso ir até lá, dá para eu cair aqui em qualquer lugar, tem coisa lá embaixo, não preciso ir lá para o braço, corte, vou explodir mais rápido do que eu achei que eles poderiam, mas não tem nada aqui também, tem que meter mão, vamos largar, pega, largar, tem coisa lá embaixo, mas não lá embaixo que ele está não, opa, aí ó, você já esquece da luz, Esqueci de mudar, será que contou? Espero que sim, olha uma raposa ali, não quero nem nada pessoal não, mas eu estou ocupado agora para tratar com o senhor, Estou indo, estou indo, mais um TP, a mina é gigante, deixa eu pegar isso aqui, ativar isso aqui, pronto, está recarregado, estou apertando o botão errado, Está 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 metendo a mão neles, É aqui, que é estranho, onde está a Zikiong, né, Zikiong, Se expiro, aposto que ela foi a algum outro canto deste lugar para desenhar seus mapas novamente, o que houve? Ela desenhou isso logo depois que vocês saíram, ela provavelmente foi explorar nas profundezas, por favor, Diga para ela não deixar todos para trás, todos para trás e sair correndo sozinha, Se algo de ruim acontecer, seremos todos punidos por causa dela, Não tem misericórdia, e se soa assustador, que assustador, Bem, menos conversa fiada, mais ação, vocês podem me ajudar a montar um acampamento aqui, Ou ir me explorar em frente, né, em frente, Me desculpe se não sou muito simpática, só quero ser útil para todos, Ah, sim, a propósito, se vocês virem, né, algum minero bruto de pedra lúmen, Ao longo do caminho, traga-me para mim, Encontrarei uma maneira de transformá-los em condutores mais eficazes, Até onde minha experiência pode me dizer, Essas coisas serão muito úteis nas minas, Já tenho, já posso entregar ela? Olha, me dê luz, joguinho, me dê luz, Aqui tem coisa aqui embaixo que eu não fui, Opa, a mina aqui é mina mesmo, bonitinho, tá? Desbloqueado, fortalecedor de condutor, Eu já tenho, Eu tenho que encontrar outra guerreira lá, Eu já vou, Mas eu vou voltar para explorar lá atrás, será que? O que está acontecendo das minas, já mudou de novo? Ah, o que está acontecendo? Refinar, Opa, todo esquema, Ah, são oito, ok, ok, eu ganho um, Nossa, tem até o nível dez, Nossa, Calma aí, tinha uma coisa ali, deixa eu ver uma coisa ali, Nossa, A realidade atual, já tá, Gostei, 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 Deixa eu ver isso aqui, Eu tenho que chegar até ela, Mas tinha coisa ali para trás, né, Que a gente não põe, É caminho lá para baixo? Não é não, Não é não, Aquela área lá que a gente estava, Não tem como, Chegar nela não, Eu vou me jogar aqui, Aproveitar que tem o TP, Eu não sei o que eu posso contar lá embaixo, Mas já foi, Tá, tem coisa para subir, né, Ah, dava para chegar lá de outro jeito, E não tem muita coisa interessante aqui não, Vim de graça, Vim de graça, Vim de graça, Vim de graça, E aí, grudão, Nossa, vai explodir aí, ó, Tô embaixo, Tem os milites ali, Opa, será que aqui é Jade, né, velho, Pô, disse que não é Jade, vai, É Jade, cara, Eu quero, Eu quero usar outras pedras, velho, Pô, a gente vai muito explorar esse local, Como não explorar, velho, Tá, vamos ter, Vamos explorar esse local, Não dá, O que é isso aqui, Não sei o que é isso aqui não, Precisa de luz, Não, mas agora eu tô sem luz, Vou recarregar, Recarregou, Luz aquilo ali, Isso aqui, Nada, Eu tô embaixo do Bell, né, Ativar, Pô, muito local pra se explorar, Aí eu me quedo um pouquinho, né, Tem coisa lá pra baixo, A minha seoria tá ali embaixo, velho, É, é, guerreiro, Sim, sim, Vou ali no local aqui, Rapidão, A gente conversa aí, Na volta, Na volta, Deixa eu falar com aquele amiguão ali, Perdido, Traz ele de volta pra casa, Deixa eu subir aqui, Aí, agora você cai aqui certinho, Não vai cair certinho, né, Véio, Porra, Ó, Eu pulei, Achei que tava, Sobe aí, Você tá achando que é, Tomb Raider, Ela vai certinho lá, Só preciso guiar, Boa, Sobe mais, Se quiser subir mais, Eu desço, Tem um par de minério ali na frente, Tá vendo, Olha, Tem uma lixa, Eu não vi, Antes de ir pra o senhor, Eu vou aqui, Antes de vir no senhor, Deixa eu ver o que o senhor quer agora, Ah, Você vai subir, Que quebra-cabeça é esse, Meu guerreiro, Pronto, Tá, Deixa eu dar TP, Deixa eu dar aquele TP, Que é muita coisa, Muita informação pro meu cérebro, Eu vi que tinha, Nossa ali, E tem uma coisa, Embaixo de mim, Aqui, Porra, E aqui é só ir reto, Porque é só ir reto, Não tem história, E eu vou pro outro TP, Ali, E acelera, Ai, Não deu, Não deu certo não, É, Aqui você já vai explorando, Eu vou cair, E aí que ferrou, E tá caindo aqui em cima, Não dá, Mas morrer a gente corre mais, Tudo mesmo, A morte, Tem coisa lá no TP, Pra pegar, Sobe, Subimos demais, Aqui, Tá, Mais um, Tem outra ali na frente, Ah, Antes de, É bem ali, Que eu falar com ela, Ah, A gente tá ali, A gente tá ali, A gente tá ali, Antes de a gente falar com ela, Eu preciso explorar, Cara, Eu preciso explorar, Isso aqui é muito grande, Deixa eu voltar lá, Deixa eu voltar lá em cima, Uma coisa de cada vez, Uma coisa de cada vez, Deixa eu subir aqui, Certinho, Ok, Só ir reto, Eu não vou nem mexer no mouse, Se trocar, Se ele cai pra um lado, O mouse tá se mexendo, Apareceu bastante aqui, Tá vendo, Tem dois aqui, Só não sei se é em cima, Ou embaixo, E amiguinho, Vou te levar pra algum lugar, E aí, Vai subir, Recarrega aqui, Qu warto, Não tem dois aqui, Não tem dois aqui, Tem dois aqui, Só não tem dois aqui, Não tem dois aqui, Dá isso, Não vou ficar de ela no mar de água não. Eu não escaridão, pô. Só ver se eu voar aqui você também. Pronto. Isso, de joelhos. Homem que eu tava em missão. Tem duas coisas que eu vou pegar por aqui. O que é isso aqui? Vou ter que achar o local onde é. Tem uma aranha ali. Onde será que são os dois daqui? Eu não sei. O que é isso aqui? Ah, é ele. Onde são os dois daqui? Que eu tenho que pegar. Será que é embaixo? Porque não parece ter aqui nenhum. Parece que é embaixo mesmo. Tem um negócio ali brilhando. Ah, é outro subjeto de teste. Aquele Tingle? É verdade. Vocês não aguentam nada. Eu tô querendo brigar com quem? E a outra sobe onde deve, mas sobe. Deixa eu pegar esse aqui. Eu nem sei o que eu peguei, mas eu peguei alguma coisa. Aquele Tingle? Porra, sério? Não posso cair. Não posso cair. Não posso cair. E aí? Bauzinho, bauzinho. De lei, de lei, de lei. Alguém é uma espada diferente aí. Laminate. Porra, aqui também é um local que tem coisa. Porra, muita exploração. Muitos lugares. Cadê a nossa daqui? Eu tava vendo. Ah, tá aqui em cima de mim. Ah, sumiu. Bastante baú também, né? Bastante baú. Você quer me encerrar? Tem um cara minerando coisa ali. Se não me engano, não é esse minero que eu quero, não. Mas eu só vou fazer o teste aqui agora. Só pra saber se é ele. Não acho que ele não. Não, é só um pedaço de cristal. Ativa. Ih, amigo. Já foi, já foi, já foi. Ha, outro subjeto de teste. É, é. Você viu? Você viu ele? Deixa eu descer aqui, velho. Tem que voltar pra lá pra achar mais coisa. Aquele mineiro sempre parece. Tem um corpo pulando ali. Aquele mineiro sempre parece o que eu quero, mas não é, velho. Não, aqui não vai ter nada não. Depois eu vim pra armar esses baús, velho. Não, aqui não tenta ficar mais. Porra, nunca bate no negócio. Não. Ganhar ou não e vai. É, já é Jade, né? Porra, não quero Jade, não. Oi, guerreiros. Se divirtam aí. O que tem ali? Tem alguma coisa brilhando ali, velho. O que é isso aqui? É uma espada? Fotografia? Toma! Meu Deus, velho! Pô, deixa eu tirar minha fotografia, pô. Vixe, velho. Sem educação. Nossa, tem outras. Eu antes sei outras, sem necessidade, sério? Tem uns embaixo de mim, velho. Vou ter que voltar. Pronto, vocês já tiveram minha atenção. Então eu vou te dar minha atenção, senhores. Ué. Oh, meu Deus. Não, não. Não, não. Morne. Não. Não, não. Não, não. Eu nem queria baú, nada. Só queria tirar fotografia ali, pô. Eu suponho que não foi muito problema. E tome XP. Tome livro de XP. Tirar fotografia. Tá, tá. Vou salvar, salvar. Tirei fotografia tirada de ossos. Alguma coisa ali. Eu não sei exatamente o que, né? Deixa eu pegar todos. Opa, tem um negócio aqui dentro. Ai, 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 ai. Nossa, tá dizendo que tem aqui, mas pode ser lá em cima, não é? Ah, não é aqui. Peguei mais um. Tá dizendo que tem um aí dentro. Pode ser aí dentro, lá em cima ou aqui. Tá, não tem como eu acessar lá dentro. Ai, fica um pouco pegado. Deve ser em cima. Deixa eu ver se eu consigo subir mais. Eita. Meu amigo. Vai pela água mesmo, que tá ficado. Tem dois aí dentro, velho. Deve ser lá em cima. Vem, amiguinho. Tem dois ali dentro. Agora pra achar 100%. Ai fica difícil, né? Falta um pra ligar. Não vou atrás desse baú agora não, velho. Deixa eu subir aqui. Sobe? Não, né? Você viu e subiu. Tem uma área ali em cima. Deixa eu dar TP aqui. Deixa eu subir mais. Já que a gente tá aqui. Pô, eu tô explorando demais, pô. Explora, explora. Daqui a pouco eu vou falar com a guerreira lá. Ah, cansou, 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 cansou. Eita. Vai, 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 vai. Ae. É ali, ó. É ali, porra. Eu não sabia. Tem um senhor aqui. Tinha dois aqui da última vez que eu olhei, não foi? Tenho quase certeza. Tinha dois. Onde tá o outro eu já não sei, né? Ai, pra caramba. Dizia que tinha dois aqui. Mas eu perguntei pra eu parece que tem dois não. Deixei ali, no canto. Tem um negócio pra pular ali. Quero ver onde vai dar aquilo. Ah, não vai dar em lugar nenhum. Tem uma galera dormindo aqui. Se eu venho aqui, eu pulo pra quê? Pra cá, pra cima? Ah, não tem porra nenhuma aqui em cima. Esse pulo aí é só pra dar alegria, né? Tá. Ah, tem um amiguinho ali pra levar pra algum lugar. Vou levar ele também. Vem, amiguinho, vou te levar pra sua casa. Esse aqui é todo bonitinho. Não brilha azul, não. Viu? Laranja, branco. Tô aqui, tô aqui. Já vamo. Isso. Nossa, é um dourado. São três, é? Não tem um poder pra tanta coisa assim, não. Ah, como vou acender outro? Ah, tem que chamar outro amiguinho. Cadê outro? Ah, pra achar a outra ali. Aí, suave, suave. Vou achar outro. Palmeiro. Achei. Achei, achei. Achei esse amigo perdido, velho. Achei. E não achei nem uma pedra aqui ainda, velho. Talvez mais pra frente, né? Achei que eu ia errar. Achei que ele já tava ali. Sabe aí. Isso, descansa. Dá aquela descansada. Vamos levar o guerreiro. Isso, vambora. Pô, se eu precisar descer. Vou descer com você. Pô, você ia descer com você. Pô, você ia descer com tudo. Isso, tô com você. 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 Agora você pode dar luz a esse. E aí, falta mais alguma coisa? Ahhhh. Pegou até um vento aqui. Bateu, ó. Bateu um vento. Tá subindo. Não para. Alguém ajuda ele. Apareceu bastante coisa ali. Deve ser em cima, não? Eu não sei onde é esse local aqui que aparece tanta coisa. Tá dizendo que tem um aqui. Mas aqui é onde o boy tá em cima, não é? É igual isso dos negócios, velho. Ah, tá ali em cima, eu acho. Tá brilhando. Cadê o vento? Preciso do vento. Tá batendo o vento aqui, velho? Ah, não. O vento foi rápido. Foi rápido. Deixa eu voltar nela. Vamos para o nosso negócio. Bem rápido aqui. E aí, senhorita? Sim, sim. Já consegui poupar ele. Fortalecer. Nossa, agora eu preciso de uma pedra preciosa. É a minera de lume. Que minera é esse aqui, velho? Nem achei ainda. Mas tá bom, tá bom. Não dá para ver a recompensa não dos próximos? Ah, dá. Ahn... Nossa. Caixa de protótipos. Do norte. Hum... Ok, ok, ok. Deixa eu... Voltar ali, ó. Ah, tem um TP aqui. Eu posso voltar nele. Tá. Como eu vou subir mais? Subo mais aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah, não tá aqui exatamente. Tá ali. Não, mas tem um aqui, não é? Deixa eu subir aqui. Pra dar aquela olhada. Tira os olhos. Tem aquele ali, mas não é aquele. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa que eu deixei passar. Ah, ali. Ali. Achei. Achei. Achei qual que faltava. Ah, meu Deus do céu. Ferrou. Ela sobe isso aqui? E... Sobe. Ufa. Achei o danado. Tava brincando ali, ó. Peguei, peguei. Ó, tem até uma escadinha aqui, ó. Já sobe. Ah, tinha uma escada aqui. Aqui no... Ficou mesmo e não olhei. Ahn... Eu acho que isso aqui dá. Cai certinho aí. Aí, ó. Calma. Só vai reto. Só vai reto. Isso. Isso. Na calma. Plena. Isso. Vai pelo lado. Vai no pro lado. Devagar. Ó. Pra não escorregar. Pega. Isso. Sem pressa. Sem pressa. Pra não escorregar. Aquilo aqui ali embaixo. Peraí lá. Eu tenho que falar com ela, né? Pronto. Eu fui naquilo ali, não fui? Eu fui naquele... Deixa eu chegar nesse aqui. Agora eu tenho 3 de carga, tá? Ativei alguma coisa aí, velho. Sai, monstro. Vamos ficar com atenção. Isso aqui agora... Não sei o que é, não. Tá. A gente se vê por aí, né? Vou falar com a mulher ali. Uma senhorita, né? Tchau.